Lá neste tutorial vamos aprender a adicionar o recurso rótulo. Para isso vamos ativar edição, vamos em adicionar uma atividade ou recurso, podemos filtrar aqui em recursos e vamos então escolher o recurso rótulo, adicionar um novo rótulo. O recurso rótulo em si é muito simples, porém você pode adicionar o que você quiser utilizando este editor. Você pode adicionar qualquer mídia, você pode adicionar apenas um texto, você pode incorporar um vídeo e o importante é que você saiba que tudo que você adicionar no formato de rótulo vai aparecer visivelmente na sala. Então vamos ver alguns exemplos. Eu posso digitar um texto, por exemplo, saiba mais, dar um destaque para esse texto para que o aluno perceba que é importante. As configurações são básicas aqui, as mesmas de todos os recursos, restringir acesso, conclusão de atividade, salvar. E aqui está então o meu rótulo. Então o que eu escrevi lá aparece diretamente aqui na sala. Uma outra opção é o inserir uma imagem, por exemplo, um separador, que é muito interessante para organizarmos a nossa sala. Nesse caso eu vou então clicar aqui em inserir a imagem no rótulo. Vou procurar a minha imagem. Então, por exemplo, aqui eu estou utilizando uma pasta com alguns materiais e eu tenho aqui um separador. E aí eu vou inserir esse arquivo. Eu posso fazer alguns ajustes aqui nessa imagem, por exemplo, eu quero que ela fique um pouquinho menor aqui e manter as proporções. Continuo e aqui está então o meu separador no tamanho que eu desejo. E aí eu vou salvar. Então aqui está o meu separador. Posso mover esse rótulo aqui, por exemplo, para um tópico acima ou abaixo. E aqui está o meu separador. Por exemplo, aqui eu quero separar esses conteúdos que eu tenho aqui nesse tópico. Seria um exemplo de rótulo. Ele fica plenamente visível. E um outro exemplo também no qual o rótulo é bastante utilizado é quando eu quero colocar um vídeo visível aqui na sala. Então, por exemplo, eu vou novamente adicionar o rótulo em recursos. E aí eu vou ativar o meu editor aqui de código HTML. Aí eu vou, no YouTube, copiar o código de incorporação desse vídeo. Então, aqui nesse exemplo, eu vou em compartilhar, depois em incorporar e eu posso clicar diretamente aqui em copiar. E aí eu volto lá para o meu rótulo e eu só vou, então, colar esse código aqui, vou atualizar, vou salvar e o meu vídeo vai, então, no formato aqui de rótulo visível na sala para o aluno. Então, esse é mais um exemplo do uso do rótulo. Então, vídeos, textos, imagens, são possibilidades de utilização do rótulo. Até a próxima!